Quem é Mateu Farina e o que levou o Papa Francisco a reconhecer em sua vida as virtudes heróicas de um cristão e que podem fazer dele o mais novo beato da Igreja Católica? Convido você a conhecer um pouco sobre a vida desse jovem, que viveu tão pouco, apenas 18 anos de idade, mas que deixou para o mundo, e especialmente para a juventude, um grande testemunho de santidade. Então já deixa aí o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica comigo até o final do vídeo. Você vai se surpreender com este belo exemplo, com esse testemunho de vida desse jovem. Jesus fala nas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. O segredo da santidade é a devoção a mim e o vosso Deus, e não podereis fazer nada por vós mesmos, a não ser que meu Espírito, vivendo em vós, vos guie e vos ensine as coisas celestes. Assim foi a vida de Mateu Farina, que nasceu em Avelino, na Itália, no dia 19 de setembro de 1990. Uma vida breve, mas muito intensa. Um jovem de nossos dias, igual a todos os outros, praticava esportes, amava música e tocava alguns instrumentos. Chegou inclusive a formar uma banda chamada de No Name. Na escola era um excelente aluno, gostava de informática e química e pretendia estudar na área de engenharia ambiental. Um fato em sua vida que chamava a atenção de todos é que desde criança ele gostava muito de participar da Santa Missa. Diariamente lia a Bíblia e rezava o terço, e costumava se confessar toda semana. Mateu era carinhosamente chamado pelos amigos de humoralizador, porque nunca perdia a oportunidade de se referir a Deus nas coisas cotidianas. Sua vida foi marcada por dois grandes acontecimentos, um sonho de infância e a descoberta da doença. Aos nove anos de idade, Mateu Farina teve um sonho com São Pio de Pietreutina. No sonho, Padre Pio lhe revelou o segredo da felicidade. Este sonho ajudou Mateu a compreender ainda mais a sua missão, que ele resumiu na seguinte frase. Espero realizar a minha missão de infiltrado no meio de jovens, falando de Deus e iluminado pelo próprio Deus. Observar quem está próximo de mim para entrar em seu coração como um vírus e contagiá-lo com uma doença que não tem cura, o amor. Aos 13 anos de idade, Mateu foi diagnosticado com um grave tumor cerebral. Mas em nenhum momento ele perdeu a alegria de viver. Em suas internações, sempre sorrindo, era sinal de fé e de esperança para os outros doentes. Ele dizia que de nada adianta desanimar. Devemos ser felizes e viver com alegria. Quanto mais damos alegria, mais pessoas serão felizes. Quanto mais pessoas felizes, mais felizes somos nós. E oferecendo todo o seu sofrimento pela salvação das almas e pela conversão dos pecadores, Mateu Farina morreu em o dor de santidade no dia 24 de abril de 2009. E em 2020, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto que reconhece em Mateu o heroísmo das virtudes cristãs, passando agora a ser chamado de venerável. A história de Mateu Farina pode tocar muitos corações e ajudar a aproximá-los mais de Deus. Por isso, eu deixo aqui esse pedido. Compartilhe esse vídeo e você estará ajudando nessa obra de evangelização. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja. E até a próxima! Amém!